E junto busco a uma hora, a unação para a nossa! Tem, 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 tem! Truta, tem, tem! Pô, pô, pô! É isso aí, é isso aí! É isso aí! Pô, pô, pô! É isso aí, não vem com a drita brilhada! É isso aí, não vem com a drita brilhada! É sua morte, truta, que eu priorizo Pra te matar, agora eu me organizo Cê tá ligado, meu mano, que é sem cinismo Hoje eu vou destruir seu cérebro e seu organismo Cê tá ligado que assim que eu faço não finge Quinze, já perdeu pra mim umas quinze Vezes, meus pés é crazy, presta atenção Agora meu mano, eu tomo um coro na improvisação Você vem de amarelo, eu não ramelo Eu tô ligado que você ama relo Só que já era maluco, tá no fundo do poço Isso não é pipa, mas eu corto teu pescoço Cê não corta pescoço, é amíngua Com essas rimas de bosta, com relo eu só corto a sua língua Só que é diferente na parada Explica aqui parceiro, por que cê não manja das improvisadas O que adianta pra você? Vim aqui falar de pipa no seu proceder Quando você ramela e a rima é fistaleira Cê vem com o seró que você quiser parceiro, eu sou chilena Mas não é chileno aqui na sessão Explica o parceiro por que você é vacilão E aqui, assinou a sorte Eu venho de amarelo, cê vem de vermelho Representa como você vai ficar hoje Porque aqui nós te esburra E depois dessa cê só merece mais surra Ai, 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 ai O que cês acharam desse round, hein? Vamos lá Barulho pras rimas do Cante Barulho pras rimas do 15 1 a 0, 15, certo? 15, recomeça E aí, cantameira, segunda região então Vai, cara de chão Vai, cara de chão É, nós te explica na cena Explica pra patéia Com essas ideias de bosta Cê só força a brisa das ideias Que você não sabe mandar E nas ideias eu tenho mesmo que explanar Por quê? Não dá para você E agora explico mesmo Por que na minha frente cê vai se fuder Por quê? Te falta talento Quer se garantir com vitória passada É papo de quem não tem argumento Se garante com agora na moral E agora eu explico que você já passa mal Agora eu explico proceder Agora é 15 vezes O que importa é hoje Que cê vai perder O quê? Confirma aqui para você entender Cê pode tentar na resposta No terceiro cê vai se fuder Vem cá Quarta ele Quarta ele Quarta ele Quarta ele Quanto ele Quanto ele Por palavra Em religião É só o capeta que hoje te dá hello, falou, o cante já te ralou Cê tá ligado meu mano que contamina o lobo, cê não inovou Aê, com essas rimas cê pode parar, o papo não é de serão Campeão o cante será, falou, maluco, aqui não é serão Com esse narigão eu acho que você cheirou Aê, mas tá tudo bem, menininho, vou te espantando meu mano Seu talento é pequenininho, aí, ser ignorante contra o cante Esse nóia é foda, cheirar pó de cortante, aí não dá, truta E aí, vamos lá, barulho pra cima do 15 Barulho pra cima do cante Cheira vidro, cheira vidro, cheira vidro, cheira vidro Cheira vidro Eu não sei se seu nariz engravidou ou se fudeu você Demorou, você desanima, eu cheirei livros e por isso que nasce rima Aê, se o papo é pipa cê apanha, cê não é peixão porque você é piranha A situação tá crítica A situação tá crítica, é sem brincadeira Cê cheirou só os livros e só conseguiu assimilar poeira Cê entendeu? Aqui eu lhe explico Você é vacilão e eu a disse, corre perigo Demorou, cê merece um tapa Só que mano, não vou julgar esse livro horrível pela capa Já era truta Alô, não vou te julgar pela capa O cante é jogador, esse jogo acaba Só que o jogo não acabou, hein E você é a capa do Batman Aê, só que entendi na parada, sem caô Tio, vai embora, acabou Você não é a capa do Batman Pra batalhar comigo da cabeça, você não bate bem Aê, mano, se liga, você tá ligado, meu mano, que eu já tô na minha Você perde a linha, então pega a sua gordinha Ô, 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 ô É, Lô, é, Lô Não, mas eu tô na tua roupa Vai, solta aí, cara Sem dúvida, é a última de cada um Ó Eu não pego a cordinha parceiro, cê sabe que agora cê é vacilão Como você morre na minha frente porque eu já te mato Forçado no cordão Entendeu o ativo parceiro? No improvisado te morro Afogado, cortado no meu cadarço Entendi cê falando de cordão Só que você rima mal com as suas rimas, eles não concordam Aê, mano, cê não atura Playboyzinho igual você solta pipa com linha de costura É isso, família É do potência de Rinaldi Vamos fazer a votação Barulho para as rimas do 15 Barulho para as rimas do Cante Obrigado Obrigado Bota outra Cerveza Bota outra Para, tê quer?